Deixa eu ver como é que tá aqui. Ih, já tá valendo. E retornou! A casa 4 vem fazendo o seu pistol que já vai perdendo. Já entramos e cano tá 1x4 aqui, já era pra nós. Não plantou, a bomba não tá com a gente, a bomba tá no meio, mamamos. Aí já chegou, retornou mamamos. Salve Deco, tamo junto. Do que a gente voltou, a gente já voltou mamando. Pa, 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 pa. Salve garotinho, você tamo muito estiloso, tamo junto. Tamo junto, obrigado. Cara, eu vou pegar, eu vou pegar essa butterfly aqui, ó, se liga. Opa, a gente vai ganhar eco de novo. Aqui tá. Bom dia garotinho, muito obrigado por alegrar meus dias e dos brasileirinhos, TMJ menor que 3. Salve BT, atleta de jiu-jitsu aqui. Salve atleta. Cheio dos pontos aqui, kkkkk, quando vai ter umas armas na lojinha pra nós? O, é, tá esperando só o trade, só tá esperando o trade lock do, do Bill aí, velho. Trade lock lá da faquinha, já deu a carambite lá, aquela que tava, aquela que tava com liminha até. 6k, pra botar de item na loja. Aí tá esperando aquele trade ban pra poder comprar os itens. Maníaco, obrigado, tio Haka, obrigado pelos oito meses, viu? Tô com uma espinha aqui, ó. E quando ela melhora, eu vou lá, enfio o dedo aqui, ó. Aí coisa tudo de novo. Não é nem espinha, é um... Tá de ressaca, BT? Tô nada, velho. Que eu tava pensando em outra coisa, falando outra coisa e assistindo outra coisa. Aí eu fico bugado, velho. Mas é porque eu tô acordando muito cedo, né, tio Haka? Tô acordando 5 da manhã, velho. Agora eu sou atleta, não sei se tu sabe das novidades aí. Tô indo pra academia, comendo fruta, né? Mas não tô deixando a feijoada de lado, não. No fim de semana vai ter, viu? Já vou avisando logo. Mas pelo menos vai ser com a coquinha zero também. Não pode alastrar tanto, né? Que hora você vai dormir, BT? Cara, anteontem eu fui dormir, era 10 horas. Eu dormi cedão. Mas ontem teve no limite, velho. Aí eu fui achando o limite, aí... Vak, Brown, tamo junto, obrigado. Que tal. Não, mas eu não perco naquele upgrade, naquele exchange, eu não perco. O valor de diferença eu ganho o... Eu ganho, eu tô perguntando o seguinte. Ai, perdemos. Ganhamos forçado e perdemos também. E agora eu vou fazer o quê? Vai forçar de novo, né? O que vai fazer? O que vai fazer? Quatro meses, garotinho. Tamo junto e choga naquela. Choga naquela. Choga naquela. Choga naquela. Choga naquela. Choga naquela. Cara, eu vou pegar essa... Eu vou pegar essa fire serpente de... Daqui a pouco a gente vai pegar junto. Eu vou pegar a fire serpente de quase 800 doll. Depois pego mais algumas coisinhas. Essa fire serpente tava 780 doll lá no key drop. E no CSGO Stash ela tá avaliada por 1200 doll. Então é... 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 Profit, né, velho? É Profit, né, velho? Toma essa duplate aí, Landinho. É brabo. E o Delbone só quer que alguém apareça. Esse aí igual do Delbone é forte, velho. O Delbone tá me lembrando alguém, velho. Algum jogador de futebol, algum ator, alguma coisa. Eu vou lembrar, velho. E quando eu lembrar ele tá fudido. Que vai ser igualzinho. Aí, o Delbone é muito bom. Não tem jeito, velho. Nossa! What? Que fase, garotinho? E se plantar é good. Só planta, só planta, só planta, só planta. Tenta ganhar um round não, garotinho. Era só fazer o fácil. Salve pra Braslândia. Fala, garotinho. Salve. O inquérito que já foi da PF me ajuda aqui. Se me denunciar na polícia, tem como eu saber no dia seguinte? Ou depois de algumas horas? Não. Porque o inquérito policial, ele é... O inquérito policial, ele é sigiloso, né? Não, quer dizer... Ele é sigiloso. Desse aspecto. Que ainda não é um processo, né? No momento que você for... Denunciado... Pelo Ministério Público, você vai ter que ser ouvido. Aí você vai ter ciência. Mas no momento que tá uma investigação... Você pode não saber ainda que tá uma investigação em andamento, né? Que o inquérito policial tá em andamento. Ou pode... Agora eu não sei, bicho. Agora faz tempo que eu estudei isso. Nossa, era tão fácil isso, velho. Eu tô em dúvida agora. Galera que... Galera que tá no direito aí, ó. Me fala aí sobre inquérito policial aí, por favor. F processo penal, velho. A partir de hoje, tu vai ser minha mulher. Não, ele pode, né? Mas não necessariamente ainda, enquanto não tiver nada. Então, resumindo. Ele pode ser... Alguém pode ir lá, falar, fazer uma denúncia. E ele não ficar sabendo. Ou vai ficar sabendo quando o delegado te chamar pra prestar esses clarecimentos. Ou quando chegar o camburão já, meu irmão. Bora, bora, vagabundo! Pra dentro, bandido salafrário! Vagabundo! O que você achou daquele Mahmood? Cara! Ralou, né, velho? Pô, o bicho pegou. Prova lá de corrida. O bicho me soltou o saco na menina que caiu e fez o time. O saco dele lá caiu e perdeu a prova. Tinha que ir embora mesmo, velho. Eu achei LOL ele querendo ainda desenrolar pra botar o outro no lugar dele. Se eu fosse ele, eu falava, ó. Opa, minha. Tchau, galera. Tô indo embora. Qual o nome da série? Essa é No Limite, porra. Tá rolando na Globo. Mas uma série boa que é brasileira, velho. E não é Omegalu. Boa, Kaze. Um contra todos. Tem na Amazon Prime um contra todos. Alguém seguiu minha call ontem que eu falei? Pra falar se era true, que era boa a série? Porque vocês acharam que era meme, velho. E eu falei, pode confiar, velho. Alguém seguiu a call? Quem seguiu, fala no chat aí se é God ou não é, velho. É ruim demais. Seu cu, velho. Mentiroso. É um contra todos ou é todos contra um? Um negócio assim. Cinco contra um não, cara. Não, acho que é só cartão internacional, rei. Rodrigo, Rodrigo. Tamo junto, garotinho. Quatro meses. Valeu, obrigadinho. E agora vai tomar... E fala do Renato, hein? Fala do Renato. Só que aí jogou bem o Ieps, ó. Os caras fizeram um move na caverna e ele ganhou espaço na liga. E aí ele bota isso daí, ó. Enquanto a galera passa ele. E eu quero ver entrar nessa liga pra matar ele sem flecha, velho. Tá ligado? Aí o Ieps jogou o fino, ganhou o espaço que precisava. Jogou com inteligência. Tem um no bombe de USP. Tem um no bombe de USP. DZT vai despachar ele agora. Tchau, tchau, tchau. E sim, matou. Lá vem o Carva. Lá vem o Carva. Carva... Carva depois do Rodízio. DZT, Carva. Carva. Vem o Carva depois do DZT. DZT tem um topetão, né? Tem um cabelão bonito, vistoso. Parece um leãozinho. Aí vem o Carva. Vem o Carva depois do Rodízio. E aí vem o... Não sei quem é esse aí, velho. Vem o Carva. Vem o DZT, o leãozinho. Vem o Carva. Vem o Carva. X1. DZT. DZT. E o leãozinho deu uma bala. O leãozinho deu uma bala, velho. Salve, vem. T. Tô aqui fazendo meu P. C. 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 Tinha mu. Passa esse ro. Pão. Pra. K. Aí cadê? Aí você mandou, velho. X. Pô, mas eu não vou... Eu já falei, eu não consigo passar o roupão. E quando eu consigo, é só pra galera que eu uso do celular. Eu dou os tokens do celular. Para de cutucar isso, né? Parei, velho. Você tem razão, velho. É difícil falar. Nossa, a testa tá só... Pera aí, meu irmão. Vou ter que passar um álcool em gel. Um álcool em gel não. Um álcool, pô. O que é isso? Tá brilhando mais do que... Tá parecendo uma frigideira, velho. Um óleo. Eu vou aproveitar aqui pra até o óculos. 3x3. Entramos na B. Agora o cara tá mercado e o outro tá costas. Ao que tudo indica, um round safe, viu? Ao que tudo indica, um round safe. Nossa, agora apreviou mais ainda, ó. O roupão de cristal eu já tenho. Passa pra cá o que eu mereço. Sua amizade. Posso te chamar de amigo. Cadê meu VIP? Aí, ó. Começou. Começou. Essas pedidos de VIP já tinham sumido há muito tempo, velho. Aí, ó. Ó o PH. O Faquinella aí, ó. Tá na área. O Faquinella ficou um tempo sumido. Brotou. Depois sumiu. Depois brotou. O Leo também tinha ficado sumido. Voltou. É muito good isso, velho. A galera lá das antigas brotando, velho. 10 metros quadrados de testa. Beleza. Não tem defuse. Delbune. Doutrinou o Delbune. E o monstro tá saindo da jaula, o monstro. Delbune. É o Otávio... Otávio... Betávio Neto. Eu só sei essa parte. E tá saindo da jaula, o monstro. O OBJ vem com a sua W. Salve, garota. Vou voltar o doutorado na USP pra aqui. É isso, pai. Espero trazer a boa nova daqui a mais. Beleza, irmão. Boa sorte, viu, Kiwi. Vai dar tudo certo. Urtigão, obrigado, viu, meu irmão. Matheus, obrigado pelo sub também. Todo mundo que tá dando sub. Mais uma vez eu digo. Tá concorrendo ao sorteio mensal. Um computador no valor de 5 mil. Ou 5 mil no Pix. E um mouse. Quase um K. O G Pro Super Light. Na caixa, viu. Novo. Zero quilômetros. O G Pro Super Light da Logitech. Wireless. Muito bom. Inclusive, uso um. Estou sorteando um, porque comprei dois sem querer. Ah, BT, como você comprou sem querer? Aí é outra história. Em outra teleaula eu te conto sobre isso aí. E aí o Watts fez o pique no Nissin. A nossa tática vai ser pra B. Baby, uma entradinha. O DZT também vai mamar de lado. Deu outra. E aí agora tentar tirar a arma, velho. Os caras tão ruins de grana. Se a gente tirar a arma, esse round fica bom. É pra gente, velho. Mesmo que não ganhe. Ó, ó, ó. Já tiramos um AW. Vamos plantar. É round ganhável, velho. É round ganhável, velho. Landin de AW é perigoso, velho. O que eu quero ver é passar aí, ó. O que eu quero ver é passar. O Landin de AW é que nem o Gandalf naquela ponte lá do Senhor dos Anéis. Que ele faz assim, ó. Que o cara... Ó, quero ver passar. Ó, o Gandalf. Ó, com o cajado. Eu tô falando, velho. Beleza, hein, Landin? O orgulho de Brasília, né? O Landin tá disputando aí o posto de orgulho de Brasília. Ele é pesadelo, velho. Os dois brasileiros em si que... Né? Que beleza, velho. Que beleza, velho. Ó. Lança o pagodão pra nós, bebê. Tamo junto. Ó, pagodão daqui a pouco eu mando, velho. Ó, aqui não, Balrog. Exatamente. Arte, obrigado, viu, pelo Prime Castilhos. Tamo junto. Obrigado pelo sub aí também. Tá concorrendo. Muito obrigado. Tá ajudando. Tá colaborando. Tá apoiando. E tá juntinho. Tá colado. Flashzinha na Esperi. Já tá virado o Plat. Ele vai dar a cara que ele é curioso, DZT. DZT. Marca ele, DZT. Marca ele, DZT. Você tá muito exposto aí, garotinho. Marca aí que vai ter. Vai ter, DZT. Tomou-lhe logo uma lá. Recua agora, DZT. Recua nada. Recua nada. Beleza. Seria bom de ver os patetas jogando Senhor dos Anéis. Tem Senhor dos Anéis. Eu lembro que no videogame, das antigos Playstation 2, eu joguei Senhor dos Anéis. Valeu, João Vitor. Tamo junto, viu, garotinho. Marcelo Gil D'Arts também. Aqui. E tá explorando muito bem. Dois dias atrás, e o gordolo a mim agradeceu. Fama tá subindo na cabeça. Suas, garotinho, tamo jota. Ô, pata de cabrito. Tamo junto, garotinho. Fela da gança. Obrigado pelo sub, viu. Desculpa aí não ter visto na hora. Ô, galera. Esse CZzinha tá no meta mesmo. A galera tá usando. Será, galera, que um CZzinha tá no meta? Os dois times são BR, não. O Cazesportes é um time BR. Ele é a organização, quem é dono, é o Casemiro do Real Madrid. Composto por cinco brasileiros. E eles moram na Espanha, velho. Eles moram na Espanha. Fala com a média mais amada do Brasil. Sudoeste queria te agradecer. Sua história me inspirou a me tornar mais lula ainda. Aí, aí, aí. Que história de tornar mais lula? Opa, DZT já subiu, pegou, fez a Duarte ali, nasceu na ligação. Não sei nem como ele tá aí com o minuto e trinta dentro da janela. E aí, tava manchado. Já morreu o Nissin, mas deve dar o trade. Toma o Molotov, sabe que tem areia. É, deve ter ido pro Bomb. Já peguei. Cuidado, liga. É ele, liga tô eu. Planta pro L. Cuidado, base, velho. Tá base, tá base, tá base. Aqui eu conheço, velho. Comunicação, pô. Quando tá na gritaria na lã, era assim, velho. Tinha TS, não. Era só na, só na gritaria, velho. Cala a boca, voz de galinha. É mó calzeiro. E agora, ó. Agora que é o nosso medo. Agora que é o nosso medo. A gente já ganhou o primeiro mapa. Podemos ir pro segundo. Pique nosso. Eco dos caras. Tem duas smoke. Três CZs e duas Eagles, velho. Vamos ver o que vai ser. O Nissin já vai tentar o contato na janela. E eu já percebi que no forçado, o Kaze gosta muito de ir pro L com B. Fazer esse split. Esse split é bom. Porque é amplo o L ali, pra você ir abrindo. E os caras que tá na B se lascam quando o L tá entrando. Obrigado. Só qual é o problema? O problema é chegar no L sem morrer, né? É você smokear a janela. Smokear a liga. Não tomar pique do gap das smoke. Mas você entrou no L ali, ó. O splitzinho L com B. Contra forçado. Tá ganho, papai. Tá ganho. Gostosinho. Gostosinho. Fica ruim pro CT. Até o backup fica ruim pra chegar. É demorado, velho. Porque o L, né? Ai. 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 Bane ele, BT. Bane quem? Dois meses de muita patifaria. Tamo junto. G, C, O, C, S, G. Shobby, tamo junto. Yugi Hero. Pano nada. Tamo junto, Ricardo. Não tem lua que faça você me amar. Não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro nem cor. E a letra eu inventou. Não tem lua não. Não tem lua não. Tô vendo. Tem lua não. Ticatum. 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 Passa você passa por mim. Não tem cheiro nem cor. Tem lua não. Não tem lua. Beleza. Oito a quatro. E o jogo parecia que ia ser, né? E agora já vai demonstrando que a gente... E a gente já... Cadê a estileira? Cara, eu já falei as roupas mais alegres, né? Se é sobre o que você tá falando. Ela vai vir no Casual Friday. Salve, DX. Temperatura mínima 12 graus. Máxima 25 graus. Ponto. Hoje será parecido com ontem sol com algumas nuvens. Beleza. Não dia, BT. Não chove, né? Bom dia, chat. Excelente dia para nós. Tamo junto, DX. Obrigado pela previsão diária aí. Tamo junto, garotinho. Lucas Colli. Obrigado pelo sub. Caio Leão. Obrigado, meu irmão. Marco Nelly. Tamo junto, garotinho. Dois meses cada um aí, ó. Isso aí, ó. Tá. Tá. Victor RS, obrigado pelo sub. Ó, toma. Toma não, né? Que eu tava vendo errado. Ó. Acabou que a gente entrou a... É manjar que os caras tão recuados. O Delboni já viu que tem um na jungle. Tem como smokar jungle? Ó, ele pulando, pegando a info. E aí já foi. Landinho. Já botou pra cantar. Quem tem o nosso base? Qual o nosso lanker fazendo o trabalho? Só pra avisar. Jota, a coloquei meu botico no seguro. Ué. Tá liberado pra você vir dar perda total nele. Ah, sai fora. Passa essa barba na minha nuca. Seu gostoso. Adorador de gordo. Jogou, hein? Miragemzinha da casa. E tá forte esse TR, hein? Não tem dúvida. Eu vou fazer sábado ou domingo. Vai ter agora. Todo mundo gostou, velho. Quem gostou? Manda um no chat. Mandou um. Todo mundo a gente falou que gostou, que não se querem pra eu fazer de novo. Vou fazer. Ó, o Dudu mandou dois. Ô, Dudu. Qual foi? Tu viu a live? Tá de sacanagem, né? Eu vou fazer. Ué. Ô, Leão. Você marotou. Tá aí. Matou. Já falou que a Eminha... A Eminha. A Eminha. A Eminha. Cuidado, hein? Ó. Nissin já escutou. Ainda vai marotar B. Ah, é sua. B é minha. Vai não. Humilde. Quis descer atrás. Se eu fosse ele, eu marotava. Era B. Ia pro bife esse round, velho. Esse round era round de bife. Pra já mostrar quem é que manda, velho. Morreu. Caminho de rato. A Nissin já volta. Pra ver se pega outro avançando B, ó. Ou se tira esse scout. Vai tirar, pelo visto. Ó. Toma. Já visualizou. Quer HE? Toma. Toma. É molotov? Toma. 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 É flash? Toma. Caralho. Tá difícil matar esse plat, hein? Um garotinho mandou um poça a essa barba no meu pescoço. Logo me deu um acudeu aqui. Mas acho que foi o frio de espécie. Tá frio mesmo. Tá frio mesmo. Frio de SP. Ó. 10 a 4. Os caras têm grana. Armadão. Round importante. Pra definir logo a partilha e o confronto mesmo. É ganhar e ir pro próximo. Acredito que já percebeu. A amizade entre você e eu tá pintando uma diferença. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha intenção mudou. Se te via como uma amiga, eu te vi. Meu amor. S2. Tamo junto, Gurgel. Entrega. Entrega, Nilba. Nossa. Dois ataques. Nossa. Setup horrível. Nossa senhora. Setup horrível, hein? É um entregando na frente e o outro dando cover pra entregar atrás. Pra garantir a entregada. RASCO, obrigado por ser um sub no canal. Obrigado em nome do Matheus Brocha. É teu brother? É teu brother o Matheus, RASCO? Qual é a... Por trás desse sub, o que tá acontecendo, RASCO? Conta aí. Ou tu não conhece? Foi random. É o cara que tá sempre pra baixo, né? O Brocha. Tá certo. Gabriel, obrigado em nome do Ablen. Obrigado mais uma vez, cara. BT, não sei como proceder. Tenho muita coisa da faculdade pra fazer, mas não consigo sair da sua live, gordola. E agora me ajuda. Cara, é aquela coisa, velho, que eu sempre falo. Não deixe a faculdade atrapalhar a sua stream, cara. Né? Prioridades, velho. Prioridades. Né? Vamos, vamos ter noção, velho. Aí mamou, meus. Aí mamou, meus. Salve, garotinho. Obrigado, Joãozinho Lima. Três meses, roupão de prata. Arthur PH, dois meses, rumo ao roupão de prata. Velho, e aqui a gente não vai conseguir nem tirar a life dos caras. Ah, BT, não. Quer matar alguém? Não, tirar a life. Ao que tudo indica aqui, eles vão ficar os cinco com cem de life, cem de colete. E fala dele. Fala do Ieps, o resgatador da honra do pistol. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ué, ué. Ué. E aí fidaram, viu? E aí fidaram, que ele tem 3.2 fiz eco seco. Se fizer eco seco, ele puxa a W e o P no próximo, velho. E aí dá pro Landinha essa W, velho. E aí dá pro Landinha essa W, velho. E aí o jogo muda, hein? A chapa esquenta. O jogo muda não, porque o jogo tá ganho já, né? Mas o jogo já é de início. Muito feliz em fazer parte dessa comunidade. Feliz 416 Gordola. Tamo junto, velho. Feliz 4 meses. Eu tô querendo criar uma comissão de comunidade, velho. Da gente fazer, velho, ideias e práticas para nossa comunidade se unir e crescer. Né? Ah, BT, tipo o quê? Sei lá. Tipo ver filme junto. Tipo... Alguma coisa no Instagram. Não sei. Criar uma comissão, velho. BT Coin? Live de 24 horas no aniversário. Cara, eu vou falar. No meu aniversário... Não sei se eu vou fazer live, velho. Não sei se eu vou fazer live no aniversário. Gosto muito de aniversário, galera. Gosto muito de aniversário, não. Eu nunca gostei de comemorar. Aniversário é um dia que geralmente eu fico até meio abalado, pô. Only fans? Meu aniversário é dia 22 de maio. Coisa de velho isso. Mas nunca gostei, nem desde quando era criança. Se não gosta de comemorar, trabalho e faz pro live. Verdade. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu também te entendo, BT. Hoje é meu aniversário, eu tô em dia péssimo. Ô, ô, basujão. Fica assim não, cara. Vamos cantar parabéns pro basujão aí, ó. Galera, presta atenção aí. Prepara na palma e prepara no coração aí, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns, João, moleque tio. Fica abalado não, porra. Tamo junto aí, cara. As coisas vão se resolver, viu? Tem nada que não tem resolvimentos. Só pra morte que não tem jeito. Encovou, acabou. Mas aí, né? Também se você encovar, você não vai lembrar que não teve jeito. Então, de qualquer jeito, você não vai saber. Então, pra tudo tem jeito. Tá entendendo? Então, fica na gude, Reisinha. Deixa o cara ainda mais triste com essa voz merda. Então, BT, F. Não, pô. Eu fiz solo. O parabéns, não é que a voz é merda. O parabéns, ele é feito pra cantar várias vozes. Mas como não dá pra ir no teste de você... Na voz de vocês, saiu só a minha. Tu já tentou cantar parabéns sozinho? Vai no aniversário e fala, silêncio, todo mundo. Só eu vou cantar. Vai ficar a voz merda, pô. É porque a música já é feita pra mais de um cantar. Ao mesmo tempo. É, pô. Tiozeiro FH, obrigado pelos dois meses. Matou o Teda. Obrigado de novo, viu, Lequim? Tamo junto. Todo mundo aí concorrendo. Obrigado aí, viu, pela ajuda. Os subs aí, véi. Tamo junto mesmo pelas mensagens. Ai. Vamos aqui, véi. City, ó. Ó. Vamos dominar o meio. O cara vai avançar. Vai meter o Arte ali, sim, ó. Vai pedir flash. Vai. Comédia Day. Tamo junto. É igual o cara falou. Se eu não quiser comemorar, eu tenho que trabalhar, né, velho? E também eu faço a live cedo, né? À noite eu posso jantar, ficar de boa. Ó, 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 ó. Rolandinho. Chamou. Ó, ele já vinha em cima. Nossa, Renato. Vai, Nissin. Desconfia, Nissin. Mamamo. Aqui mamamo. E aí é que tá, velho. Isso serve de aprendizado, velho. Mas, ó, pega a W, cara, e vaza. Que pezinho, cara. Que pezinho nada. Vaza não. Vamo pro jogo. Dá o pezinho. Ih, viu a sombra. Nossa. Nossa senhora. O WhatsApp. Salve, BT. 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 Oi. HS, PEP. Obrigado pelos oito meses, cara. Obrigado por acreditar em mim, hein. Ah. Faço rap e trap. Amanhã vou lançar uns projetos que eu acredito muito. Quem puder dar uma força é arroba de Kvib. Quando eu lançar, volto aqui, DNV. Tá. Ó, arroba de K-Y vibe. Deck vibe no Insta. Vai soltar o projeto amanhã. Ele faz rap e trap. Né? Rap e trap, velho. Jogo de compadre. Entrega aqui, entrega ali. BT, você parece o Paulinho de Brasília do futebol. Não se apaixona. Não acredita mais no amor. Peso, aliás. Caralho, velho. Nunca me achei parecido com o Paulinho, não, velho. Obrigado, viu? Adeus. Não se apaixone. Não acredita mais no amor. Por quê? BT, Zonzon ficou triste. Apareceu e você nada. L gastou todos os pontos da Asteão. E hora extra no trabalho. Pra te mandar a mensagem. Foi mal, velho. Mandar um beijo pra ela. É porque tem hora que buga, velho. Tem hora que eu escuto a mensagem e eu não raciocino. Eu tenho uns bugs assim, velho. É duro mesmo. Às vezes faia. Mas obrigado, viu, Zonzon. Tamo junto. E outra coisa. É... Pô, vamos trabalhar, pô. Ficar também só na live. Deixa a live aberta. Mas também tem que trabalhar, senão... É por isso que sai fofoca com teu nome, cara. É por isso que lá no trabalho sai fofoca com teu nome. Por causa dessas atitudes tuas. Salve, rei. Salve. Você com toda a sua experiência de vida consegue explicar o que acontece no mês de agosto pra ter tanta gente nascendo em maio? Salve. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Caraca, velho. É mais gente que nasce em outubro e novembro, né? Do carnaval, né? Mas em agosto tá frio, né, rei? Agosto é inverno, né? Tá frio, né? Aí vai ali... Ah... Aí você já sabe o resto, né? Ah, o mês é maior também, né? Em 31 dias, né? Descobrimos que minha avó está com um tumor no cérebro. Pelos exames já há cinco anos e só descobrimos agora. O medico disse que não sabe como ela ainda é esta viva e lúcida. Apesar de triste, estou feliz por ainda poder aproveitar ela mais uns meses. Obrigado, PTD. Tamo junto, velho. E outra coisa, esse pensamento teu aí é God, velho. É God, sabia? Porque graças a Deus ela não tá sofrendo. Tem uma coisa aí que tá... Eu não sei como é que vai ser esse negócio de cirurgia. Se tem como, se não tem como. Não sei como é que é aqui. Não entendo disso, não. Mas tu para pra pensar. Tumou... Pelo que me parece, tumou uma parada... Tumou uma parada séria, né? Pode deixar bem mal e tal, não sei o quê. Ela já tem há cinco anos e ela teve uma vida normal a ponto de não perceber, né? Que tava tendo a bad, né? Então só isso aí já é uma qualidade de vida muito boa que ela teve e que algumas outras pessoas não teriam, né? E no mais, rei, é você fazer a sua parte de ajudar no que for preciso pra ela enfrentar a doença aí. Tá presente. E... animar, pô. E a pessoa quando tá doente, ela fica desanimada, tá ligado? Ela fica meia tristinha. E o desânimo também colabora pra doença se propagar, né? Então, faz a sua. Fica tranquilo. E... Dá força pra ela, pra ela se recuperar aí, né? Se Deus quiser, velho. Falei sobre a minha mãe que ela inchou um pouco. Já tá tudo bem aqui. Sei que vai lembrar. Obrigado por tudo. Ontem falei sobre a minha mãe que ela inchou um pouco. Caraca, bicho. Ela inchou? Esqueci, velho. Eu esqueci da história da mãe que inchou. Ah, que bateu a cabeça. Pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer. Já tá melhor, né? Foi no hospital fazer os exames? Pode. Salve, BT. Ó, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. Toma. Então vem. Tamo junto. Obrigado aos guri. Obrigado, Lucas. DZT chamando a trocação. E aqui, velho. Esse jogo aqui, ó. Vai dar casa, tá ligado? Mas esse jogo é pra vocês aprenderem, velho. Vocês do chat não aprenderam ainda. Não se pode falar que tá ganho, velho. Vocês falando, ah, aqui acabou, aqui acabou. A língua portuguesa perdeu uma grande oportunidade em não colocar o coletivo de capivara como capivárias. Perdeu mesmo. Ia ser da hora, velho. Capivárias. Ah, eram três capivárias. E aí eu vou falar. E vocês, porra, o jogo tá lá 11 a 4, não sei o quê. Acabou, acabou, acabou. Isso é pra vocês aprenderem, velho. O jogo só acaba quando termina, tá ligado? Mas eu não falei coletivo. Falei plural mesmo. Três capivárias. Mas quantos tinha? Várias. Várias capivárias. E ganhamos. E agora vamos, só que ó a grana. Ó a grana, não tá das melhores, né? Ah, ele falou que era pra usar no coletivo, não no plural. Ah, eu não sei agora. Também não sei, não. Manda um salve pro Varjão. Varjão maior que Ceilândia aí, ó. Já diria o Kaok aí, ó. Tamo junto. Forward, obrigado, viu? Bom dia, meu Menzão. Ai. Caralho, bicho. Eu tô com a dor. Tô com a dor na parte interna da perna ali, pra chegando na virilha. Dor na bunda. Dor na coxa. Dor nos ombros. Eu adutor. Tô com dor nesse adutor aí. Ontem foi, ontem foi, ontem foi membros inferiores. BT. A maioria dos meus parentes nasceram em setembro. Segundo os mais velhos, isso é porque janeiro e fevereiro é época do pequi. E o pequi deixa a ferramenta brava para dar martelada. É mesmo, o pequi dá um alô. Tamo junto. 14. Casa esportes. 9. Exploit. É que o deles, velho. É a gente não dar mole. Gastar a granada de início. Granadinha, né? Aquela granadinha anti-rush pra não tomar. Salvar aquela granadinha pra explosão que vai vir em você. Salva a molotovzinha, né? Aquela molotovzinha. Quando eles fizerem a entrada nato, taca bem na boquinha da caverna pra atrasar. Ou na B, no caso. Você salva aquela smokezinha pra atacar entre o forest e a sombra ali. Fica gostosinho. Já pensar no que pode acontecer. Prever a jogada. E aí o Nissin já resolveu. Já matou dois, resolveu. Os caras não tem o mínimo, né? Toma. Não viaja comigo nessa emoção aí. E aí sobrou o OBJ, né? Que é o Carva depois do rodízio. Conhecido como Carva pós-rodízio. Ele vem. Ele vem. Ele trepa. E ele morre. Nem mais. Nem menos. Fez apenas o que sabe, né, velho? Cara, ontem eu saí de carro com minha família. Do nada. Meu irmão falou, olha ali o Mickey. Eu virei pra olhar. Ele me deu um tapão na nuca e falou, e aqui tá o pateta. Cara, ninguém me respeita mais nessa merda. Foi boa essa dele. Eu gostei. E eu tenho certeza que alguém do chat vai fazer isso com o irmão, velho. Já tá pensando, velho. Nossa, já deixou capa. Olha o Ates. Olha o Ates. Já tá a capa. Passou. Tá com a sua Lotus. Olha o Blutes. Nossa, tamo com a A. Ué. A caverna é nossa. Ainda tem um cara na Nilba. Olha lá. Amigos se encontrando. Tem uma na janela. A B. Ah, só tamo com uma B. Fizemos um anti-A aqui, ó. Esperto a gente, velho. Já deixamos um capa. Tá gostosinho, ó. Agora? Pega de lado. Matou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. E a casa vai disputar agora, valendo a vaga nos playoffs. Valendo vaga nos playoffs agora contra o ganhador de... Quer ver? Aqui GG casa. Eu vou até pagar. Contra o ganhador de... O quê? Ganhador de quê? O quê? Cadê aqui, ó? Salve, BT. Manda salve pra o Grupo CS. Go Bahia mais Brasil. E fala para o Kirk parar de jogar com sono. E o Leo Kiel pra parar de beitar. Temo e Jota. Meu amigo, é quem pra parar de jogar com sono? Ó, ó, ó. Kirk, para de jogar com sono. E o Leo Kiel para de beitar, velho. Por mim, você vai falar com você mesmo. Tá ligação às 19 rumas nem Black Sea. Tchau, é como Billy learning por dos ré metic Chelagos.